Oi gente, espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje eu vim aqui fazer um vídeo um pouco diferente dos vídeos que eu normalmente faço. Para quem não me conhece, eu sou Marília, todo mundo me chama de Marie e eu faço vídeos sobre a Nova Zelândia, faço vídeos pelos lugares que eu viajo, mas hoje eu vim mostrar um outro lado da Marie, que além de fazer os vídeos, além de trabalhar pra caramba aqui e publicar as fotos e coisas no Instagram, eu também faço pinturas em azulejos e de vez em quando em canvas, mas os meus favoritos são azulejos. De vez em quando lá no meu Instagram, eu também publico, quando eu faço alguma pintura que ficou bonita, eu publico lá. Eu não estou aqui para divulgar técnica ou para mostrar nenhuma técnica ou para ensinar qualquer coisa, mas é mais para mostrar para vocês que eu também tenho os meus hobbies, além das fotos e redes sociais. E eu vou mostrar para vocês alguns dos azulejos que eu gosto muito de pintar e como eu faço para pintar esses azulejos. Eu uso uma espécie de técnica que eu desenvolvi vendo outras pessoas e também juntando com a minha vontade de como eu gostaria de fazer os azulejos. E deixa eu mostrar para vocês alguns. Como eu faço os meus azulejos depende muito da minha inspiração do dia, depende muito do meu estado, do meu humor, de como é que eu estou. Ou se eu viajei, não sei. Esse aqui, por exemplo, é um que eu gosto muito. Foi um azulejo que eu fiz baseado no Lake Pukaki, aqui na Nova Zelândia, na Ilha Sul. Esse aqui é um que eu fiz também baseado na noite, né? Uma coisa mais noturna. Esse aqui que vocês estão vendo aqui, foi simplesmente um dia que eu misturei várias cores. Nossa, até com um pouco eu deixo aqui bem em cima da minha escribeninha. Eu misturei várias cores e tal. Eu gosto muito de fazer essa mistura de cores, né? Às vezes eu começo a fazer de um jeito e ele acaba de outro. Eu tenho uma ideia, mas aí na hora que eu estou fazendo a inspiração vem e acontece as coisas. E esse aqui não saiu nada com nada e eu falei, ai, não sai nada com nada e eu simplesmente coloquei minha mão aqui e saiu esta obra de arte. Como eu falei, eu gosto muito de misturar as cores. Então esse aqui é um que eu misturei bastante e ficou bem legal. Eu gosto de uma coisa também mais abstrata às vezes. Esse aqui que está aqui em cima, eu usei uma técnica um pouco diferente. E como é que eu faço os meus azulejos, né? O que eu faço? Como é que eu faço isso? Ah, deixa eu mostrar esse aqui. Esse aqui, recentemente eu fui à praia e pintei. Esse aqui foi o último que eu publiquei lá no meu Instagram. Foi com a inspiração da praia mesmo, né? Bem bonito. Bom, eu uso, normalmente eu uso os azulejos. Cadê os azulejos? Normalmente eu uso azulejos assim, cerâmica mesmo, assim. Eu uso azulejos de vários tamanhos, depende. Quando eu vou comprar os azulejos, eu vejo os que estão mais baratinhos. Normalmente custam centavos aqui na Nova Zelândia, aqui em Auckland. É bem baratinho. E também eu uso tinta acrílica pra fazer as pinturas. Uso tinta acrílica. Eu já usei tinta de água, mas não ficou legal. E o acabamento deles, né? Pra ficar um brilhozinho assim nele. Depois que eu faço a pintura, eu uso um spray. Esse Crystal Clear Acrylic Spray. E daí ele dá um toque especial, deixa a cor mais viva, bem bonito. E como que eu faço? Como é que eu faço essa pintura? Eu pinto com os meus dedos. Eu não uso pincel assim. Normalmente eu não uso os pincéis pra pintar os azulejos. Eu uso os dedos. Eu faço pintura com os dedos. Então é por isso que eu falo. Às vezes a inspiração vem de um jeito, eu começo a pintar. Daí a mãozinha vai... E sai de outro jeito. Bom, eu vou agora colocar as mãozinhas nas práticas. Eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço. Eu vou inventar alguma coisa aqui. Alguma mistura de cores. Vamos ver o que que sai. Como eu falei, depende muito do meu estado de humor, de inspiração. Então não são... Não é todos os dias que eu consigo pegar pra fazer, né? É mais um dos momentos que eu tô mais inspirada, assim. Então vamos ver o que que vai sair hoje pra vocês. Eu tinha separado um azulejo um pouco maior. Mas eu vou pegar um pequeno, porque eu resolvi que eu vou fazer... Minha inspiração do dia vai ser o sol que tá lá fora. Tá um sol bem bonito lá fora hoje. Tirar o pozinho aqui. Bom, aqui... O que eu faço aqui, eu tenho o meu azulejo, né? Tenho a minha coisinha de misturar as tintas. Tenho um coisinho de água, pra eu limpar o dedo e tal. Tenho um paninho aqui também, que eu uso sempre. Ela tá até bem suja, que eu uso ele sempre pra limpar a mão. Tenho alguns papéis aqui, que às vezes eu uso também pra fazer as coisas que eu quero fazer. Então vamos lá. Primeiro eu vou separar as tintas. Vou separar tons de amarelo. Vou pegar também um vermelho aqui. Vou separar também os tons de azul. Um azul pra ver se eu faço umas laterais azuis. Um branquinho, né? Pra dar uma misturança. Uma misturança. Eu falo, não sei da onde que eu invento essas palavras. Sai cada pérola daqui dessa boca, que eu não tenho noção. Noção. Tá, tive uma outra ideia agora aqui. Então vou separar um vermelhinho um pouco mais... Não, esse aqui eu já separei. Vou separar um vermelhinho um pouco mais forte. Bom, o que eu faço no primeiro momento é passar a mão no meu azulejo. Mentaliza. Não, como eu falei, às vezes não sai nada com nada. Vou aumentar liso aqui, passar a mão no meu azulejo. Olha aqui pro horizonte, né? E aí vamos ver o que que sai. Tchau. 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 Se inscreva no canal Só nesse ponto que eu cheguei aqui, eu já adorei como que ficou a mistura das cores. Você vê que tem tons de azul mais claro, mais escuro, e aqui a parte onde eu quero fazer o suposto sol. Agora eu vou usar uma coisa que eu normalmente faço, eu uso minha unha pra fazer alguns desenhos, às vezes. Ó, já deu um efeito bem bacana. E agora eu tive outra ideia. Outra ideia. Não vai mais ser um sol, vai ser outra coisa. Lembra que eu tinha separado umas cores mais fortes aqui, um rosinha? Porque eu acho que eu já tava com essa ideia. Então ela simplesmente saiu. O que eu vou fazer agora vai ser pegar um pedaço de papel, que eu quero dar um efeitinho diferente aqui. Olha, gente, tá saindo tipo uma flor, eu acho, hein? Olha só. Hum! Gostei, gostei. Resolvi dar um outro efeito aqui agora. Então eu vou colocar um amarelinho ao redor aqui. Adorei o resultado. Ainda acho que tá faltando alguma coisinha. O que vocês acham? Colocar alguma coisinha aqui no meio. Colocar um... Agora sim. Eee! Saiu! Falei pra vocês que depende da inspiração, depende do que você tem a ideia do que você quer fazer, mas às vezes sai outra coisa. E eu adorei o resultado. Agora, como o toque final, normalmente eu limpo a borda. Às vezes as pessoas veem meus azulejos e perguntam como é que eu faço pra deixar a borda, se eu coloco uma fita e tiro. Não, normalmente eu pinto tudo, depois eu só limpo a borda. Gente, eu vou ter que finalizar o vídeo rapidinho, porque minha câmera tá dando tilt. Mas assim, esse aqui é o resultado, já com as bordas limpinhas. Como eu falei, às vezes você tem uma inspiração, mas na metade, no meio da pintura sai outra coisa. Eu gosto muito de misturar as cores e ver onde vai dar. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, de ver esse meu outro lado, esse meu hobby, essa coisa que eu gosto muito de fazer, que é a pintura dos azulejos com a mão, né? Com os dedos, com a unha e tal, os detalhes com a unha. E espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários se você gostou. Não esquece de dar uma passadinha lá no meu Instagram. Se inscreve aqui no canal. E é isso, te vejo no próximo vídeo. E aí, gente, a câmera simplesmente parou assim, ó. Não deu nem barulho, não avisou nem nada. E aí, se eu tô no meio do vídeo, não acontece. E aí, gente.